E aí galera, beleza? Mais um evento que eu cobri aí pra vocês Esse evento aconteceu dia 30 de outubro ali na lateral da Arena Castelão Foi dia de eleição, mas mesmo assim deu muita gente lá, uns carros muito foda, tá ligado? Foi um evento Eurocar Bravos e Amigos Era um evento beneficente Eles estavam recebendo alimentos, roupas, calçados e tal Acho uma ideia bacana pra ajudar a galera que precisa Então se liga aí nesse vídeo, acompanha, deixa o like aí embaixo Irmão, e se liga nesse HB20 preto, moleque, é nóis PAU! I want to soothe your pain I want to ease your strain I seek you out Flay you alive One more word and you won't survive And I'm not scared of your stolen power And I'm not scared of your stolen power And I'm not scared of your stolen power See your eyes through you anyhow I seek you out I seek you out I seek you out Flay you alive And I'm not scared of your stolen power See your eyes through you See your eyes through you anyhow I seek you out Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.